E ainda falando sobre problemas da capital, vamos agora até a Marginal Botafogo. Já aconteceram vários acidentes por lá devido até mesmo à estrutura que precisa passar por uma reforma. Um especialista está preocupado com a situação e prevê mais problemas na Marginal. Desde o ano passado, a Marginal Botafogo vem enfrentando diversos problemas estruturais graves. Uma parte da pista chegou a ceder depois de uma forte chuva, provocando a interdição do local. E algumas manutenções foram feitas, mas alguns dos reparos já estão caindo. Por se tratar de uma área muito extensa e com contato constante com a força d'água, pela análise dos engenheiros, o ideal seria a reconstrução do canal, para garantir uma maior vazão, aumentando a segurança com o investimento necessário em infraestrutura. Para aumentar o canal, uma solução que eu vejo, que foi adotada em várias outras cidades no Brasil e no mundo, é aumentar a parede lateral, a defensa. No lugar do guarda-rail, eu colocaria uma defensa projetada do CEPAL até o viaduto que dá acesso à rodoviária 44. E desse ponto que nós estamos, sob o viaduto da independência, até o acesso à rodoviária, eu tenho que demolir a laje de cobertura e aumentar a sessão de vazão desse canal. Porque os serviços que estão sendo feitos é maquiagem, é manutenção, é tapa-buraco. Enquanto o problema espera alguma ação do poder público, a realidade nos próximos meses não deve ser nada animadora mais uma vez. Daqui para as águas de março, nós vamos ver mais algumas vezes o acidente se repetir e queira Deus que não tenha vítima grave.